Para você que se inscreveu no canal, muito obrigado aí. Mais um serviço aqui finalizado em Hortolândia. Berê Hot Dog. Fizemos a frente do Hot Dog. Fizemos a lateral aqui também. E é isso, galera. Se inscreve aí no canal, você que entrou aí, ó. Para dar uma força para a gente aí. E aí você dá um like aí também para... Fortalecer o canal. Fizemos mais um aqui, ó.